Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou a Dina Santos, muito prazer. E no vídeo de hoje eu tô testando mais esse aplicativo e a gente vê que é um jogo até bacaninha, legalzinho, né? Mas a gente quer saber se dá pra obter ganhos com esse aplicativo, né? Então a gente vem aqui, ó, vai girando e aí conforme a gente vai, ó, passando a bolinha entre os números, aí esses números vão, ó, duplicando, né? Quando atinge o 2, né? E se chegar até os 6, aí vai lá, né? E vai duplicar mais ainda. E aí a meta é atingir esse balde, né? A quantidade aí de 180 bolinhas. E aí você tem que ficar aqui, ó, fazer essas bolinhas duplicar, né? A gente vai colocar aqui, ó, vai voltar. Vamos lá, ó. E aí, quando que vai contabilizar e vai encerrar o jogo? Quando você colocar todas as bolinhas lá dentro, tá? Então você tem que botar todas as bolinhas lá dentro, tá? Eu tô fazendo dessa forma até chegar uma quantidade que eu acho que eu vou ficar com 180 bolinhas. Então eu acho que vai agora. Vamos lá ver se vai, ver se vai... Opa! Deu bem mais, né? Então é dessa forma que funciona. Aí a gente vem aqui, assiste o anúncio pra resgatar os cartãozinhos de PayPal. Então a gente vai assistir o anúncio e já volta. Bom, pessoal, assistimos o anúncio e como você pode ver, já contabilizou aqui. A gente tá no level 5. Aí tem essa opção também de Spin, tá? Pra você obter mais ganhos. É só clicar aqui, assistir o anúncio. Aí vai poder coletar os ganhos. Aí tem essa opção também aqui de celular. Gente, essas opções aqui não pagam, né? Então, mas tem essa opção. Aí tem essa opção também aqui de você tá coletando moedas, né? Primeiro nessa opção aqui das moedinhas pra ver quanto que é o saque mínimo. Bom, vamos lá. O saque mínimo desse aplicativo, pelo de R$100, tá? Então tem várias opções aqui de cartão presente. Tem a opção de PayPal. O saque mínimo é de R$200 e o saque máximo é de R$1.000. Bom, tá aqui as opções. O que que acontece com esse aplicativo aqui, gente? Ele não tem suporte, ele não tem cadastro. E o que que eu acho sobre o aplicativo que não tem suporte, que não tem cadastro? A maioria é spam. Por quê? Porque como que um aplicativo a gente vai achar que ele vai pagar se é um aplicativo que não tem cadastro e nem suporte? Complicado, né? Do aplicativo vir apagar um aplicativo desse. Então vamos lá. Então é isso. Eu acredito que esse aplicativo ele não venha apagar porque ele não tem cadastro, ele não tem suporte. O saque é alto, né? Digamos assim. Tem anúncio, né? Geralmente o aplicativo que tem anúncio, a tendência também é receber. Mas esse aqui eu acho que não, tá, gente? Mas tá aqui a explicação. Aí você vai avaliar, vai ser o critério se você vai tentar jogar esse aplicativo, né? O joguinho é bem legal. Eu particularmente até gostei. Mas, né, você precisa avaliar se realmente vai compensar pra você ou não ganhar desse aplicativo, certo? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pro amigo que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Meu forte abraço e eu fui!